Se você precisa de motivação para fazer qualquer coisa na sua vida, você entendeu tudo errado. Motivação é um estado emocional passageiro. Isso quer dizer que dentro da motivação não há constância. Hoje você pode estar motivado a fazer algo novo. E amanhã você acordar sem nenhuma motivação ou disposição para continuar fazendo aquilo. Entenda que toda mudança definida necessita de constância. Se você não for constante em suas decisões e persistente, você nunca vai conquistar. Porque se você depende de estar motivado para fazer qualquer coisa e a sua vida não é motivação suficiente para você fazer aquilo, você provavelmente nunca vai fazer. Motivação é um sentimento. E como todo sentimento, ele vem e vai. Não é possível pegar decisões em cima de sentimentos, porque isso mais próximo te traz da ruína do que do êxito. Então é realmente necessário estar decidido a fazer aquilo que é necessário ser feito para conquistar e obter aquilo que se quer.